A CIDADE NO BRASIL 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 ENQUANTO EU SOFRIA ENTRE UM GOLE E OU O CARA SÓ TE BEIXAVA NO MEU DE DESPERO E TRECE O MEIA RAIDA E TRECE O PALHAÇO QUE LEVOU FORA Paguei a minha conta Olhei pra bandida Entrei no carro e fui embora TRECE O PALHAÇO QUE VEI A DISTENÇÃO QUE VEI A DISTENÇÃO ENTRE UM GOLE QUE VEI A DISTENÇÃO QUE VEI A DISTENÇÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquei te olhando enquanto você dançava você me flertando enquanto ele te abraçava imbecil e fácil morrendo de desejo sem poder fazer nada ali parado tomando uma cerveja em minha tristeza dividindo uma mesa enquanto eu sofria entre um gole e outro o cara só te beijava no meu desespero entre ciúme e a raiva feito um palhaço que levou fora paguei minha conta olhei pra bandida entrei no carro e fui embora ali parado tomando uma cerveja eu e a tristeza dividindo uma mesa enquanto eu sofria entre um gole e outro o cara só te beijava no meu desespero entre ciúme e a raiva feito um palhaço que levou fora paguei minha conta olhei pra bandida entrei no carro e fui embora paguei minha conta olhei pra bandida entrei no carro e fui embora paguei minha conta paguei minha conta olhei pra bandida entrei no carro e fui embora Fred Lift up olha e fui embora Quando você foi embora eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem, escute o que eu digo O amor que eu te dei ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão Porque nem faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Então me chama que eu mato a saudade E te dou o amor que ele não te deu E quando me amar de novo você vai lembrar E quando me deixam te pedir pra ficar Porque quem satisfaz sempre você sou eu E quando me deixam te pedir pra ficar E quando me deixam te pedir pra ficar Achei seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu perdi a prova do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Achei seu olhar perdido, no meio da multidão Entre a dor e a saudade encontrei seu coração E falando em meu ouvido, a paixão esclareceu Pode atacar sem medo que esse amor é seu Eu te vi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu perdi pra provar do seu beijo e você não negou Eu perdi pra provar do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Eu perdi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu perdi, minhas pernas tremeram e a boca secou Eu perdi pra provar do seu beijo e você não negou Eu acho que já é amor, eu acho que já é amor Você fala que tá no avô E existe outra pessoa Feliz e quem cantava aparecer Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração Ainda não me esqueceu Na hora em que ele desce E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos Se o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija E vai tirando a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teus carinhos pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos Que o seu corpo quer sentir Você jamais vai encontrar Eu sei Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É com outro vai Com outro vai até sentir prazer Com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar Eu sei Alguém vai te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, você jamais vai encontrar É com outro vai até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Léo Magalhães ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca Para que nunca tenham traumas E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Temos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas Nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Camas separadas Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Vim do nosso amor Vim do nosso amor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL